Olá pessoal, tá no ar o Radar transmitindo sempre muita música e conteúdo cultural para todas as tribos direto aqui do Morro Santa Tereza na TV Pública do Rio Grande. Tu tá ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e também a internet. TVE.com.br é o endereço, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Tu fica conectado com a gente de qualquer lugar deste mundão. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre o Festival Rock ao Vivo que rola semana que vem aqui em Porto Alegre. Tu fica por dentro ainda do curso laboratório de horror que ensina o processo de criação de filmes do gênero. E para fazer o som nosso de cada tarde, diretamente de charqueadas aqui para o palco do Radar, Sensor Sheet. Não baixa a base aí, Igor. Som na caixa gurizada. Eu fico aqui olhando a tua foto, dá uma saudade, eu me recordo, quando eu gostava de você. Eu fico, fico sonhando acordado, lembro das coisas do passado, quando eu gostava de você. As perdidas lembranças não podemos apagar, e aquelas boas risadas, aonde que foram parar? Sei se fico triste ou me conformo com a real, a verdade é que você nunca existiu. Eu lembro nós do recreio na sala, forte e trancada com uma classe, só pra ninguém poder me ver. Eu fico te esperando. Eu fico te esperando até a escola, pra namorar não tinha hora. Eu fico te esperando. Eu fico te esperando. Não percebo as ruas, não welcome. Mas me lembro das lembranças não podemos apagar, e aquelas boas risadas, aonde que foram parar? Vem ser que eu trouxe o momento Eu vou no quadril A verdade é que você nunca existiu Eu fico Eu fico Eu fico Eu fico Tá aí a Sensor Sheet trazendo o seu punk rock cheio de energia aqui pro programa. Daqui a pouco eles voltam, porque agora a gente fala de duas parceiras de longa data que já pesquisaram cinema surreal e participaram da produção do De Carona com os OVNIs do History Channel que foi um dos assuntos do Radar de ontem. Lembra? Estamos falando de Pan Halber e Paula Martins que agora estão juntas pra trabalhar na criação de uma série de horror e pra dar um curso de atuação no gênero. A repórter Patti Salvadori bateu um papo com elas. Confere aí como foi. A qualidade e a diversidade narrativa do estilo a mais de um século aterroriza e cresce muito como produção tanto do mainstream como independente. O laboratório tem teoria e processo criativo no horror, suspense, similares e derivados para o audiovisual. Contexto, evolução e novas tecnologias do gênero vão ser abordados pelas gurias. O gênero de horror, ele era considerado um gênero menor, assim como a comédia, principalmente porque são gêneros que tratam de coisas que são incômodas dentro da sociedade. Então, antigamente, em função, dentro de toda uma tradição grega, o drama era considerado como uma narrativa maior ou mais refinada. E os primeiros filmes de horror, porque é uma coisa que eu penso, assim, que o horror, ele é muito ligado ao cinema. Que é já lá na primeira exibição, quando os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição, o público todo se levantou com medo, que era o trem chegando na estação. Conforme o trem ia tendo aquela aproximação da câmera, não chegava nem a ser um close, era o trem chegando na câmera mesmo, o público se levantou num alvoroço com medo de ser atropelado. A gente trabalha com horror há bastante tempo, desde a época da faculdade até antes disso, mas na faculdade a gente fez juntas um filme, eu dirigi um filme de conclusão de terror, que a Paula fez direção de arte. A gente saiu da faculdade e também fizemos uma pesquisa juntas em surrealismo. É uma coisa que a gente gosta muito de estudar, que a gente acredita que está muito ligado ao inconsciente coletivo e há pessoas que sofreram traumas e coisas muito complicadas, que não conseguem colocar para fora e a gente acredita que os filmes de terror servem muito para isso. Então a gente acredita que muito mais do que um entretenimento, é a gente quase fazer uma terapia em grupo, a gente poder falar de coisas assustadoras de uma forma interativa e divertida de alguma forma. Então ele faz uma introdução ao gênero, para o pessoal conhecer as origens, vamos ter teatro, literatura, as obras clássicas, o básico da evolução do gênero. E vamos ter esses exercícios de atuação, muitos derivados do teatro, porque o gênero de horror trabalha muito a questão da corporeidade do ator, os personagens são construídos muito a partir da linguagem corporal, então tem muitas heranças do teatro dentro dessas ferramentas de construção de personagem. Tratar da atuação no gênero. Então a gente vai trabalhar com o pessoal que é da atuação, que é atores, atrizes, mas que talvez não sejam, sejam da área do audiovisual e que gostem do gênero, a gente quer trabalhar passando por várias teorias do terror, né? Desde a época do rádio, livros, até chegar nos dias de hoje, nos filmes, nos podcasts, nos games. Trabalhar um pouco dessa teoria para entender o que é o horror e depois trabalhar na prática, em exercícios que também passam por outras aulas de atuação, na comédia de outros, a gente vai trabalhar exercícios como esses dentro do gênero. A gente tem uma lista de filmes que a gente acredita que são importantes a gente estudar e assistir com o pessoal e que eles assistam. Muitos filmes a gente acredita que o pessoal que gosta do gênero já vai ter assistido. Outros a gente pensa que nós vamos mostrar, enfim. Mas sim, tem uma lista, desde filmes mais antigos até novos, que passam por todos os subgêneros do horror, que é para a gente chegar num consenso com a galera o que eles preferem fazer, se é essa coisa do slasher, se é um terror psicológico, se é de fantasma, porque tem muitos subgêneros. I am Dracula. A turma dividida em grupos vai criar um episódio cada. E no fim do lab, além da elaboração da websérie, mais interatividade está prometida. Os exercícios práticos vão ser três meses de imersão no gênero de horror, trabalhando primeiro exercícios do teatro, depois remontagem de cenas clássicas do cinema. E aí a gente vai começar a trabalhar mesmo nos roteiros da websérie, com a criação de personagens. Cada aluno vai protagonizar um episódio, mas também vai poder participar como coadjuvante nos outros. Então eles vão construir mais de um personagem. E vão ter essa experiência de três diárias num set de filmagem, com a equipe do armazém de conteúdo e mais alguns convidados. Inclusive a gente vai ter a participação do Johnny Left, na equipe de maquiagem e efeitos especiais, que é um profissional maravilhoso da área, que vai garantir para a gente também um refinamento dentro dessa websérie, colocando ela num... A gente vai tentar buscar fazer ela dentro de um padrão profissional. e já estamos pensando em plataformas de lançamento. Queremos muito que o curso role, mas a gente não falou ainda, né, que a gente ainda não tem o número de inscritos suficiente para seguir. Então fazemos um convite para que se inscrevam, para a gente poder seguir adiante. Mas independente disso, né, de rolar ou não o curso, já está nos nossos planos em andamento o lançamento de uma plataforma dentro do Instagram, que é o Scary Stories RS. Podem já começar a nos seguir, que muito breve a gente vai lançar uma série de coisas relacionadas a terror e histórias de terror. E já é na próxima semana o grande dia em que Halloween, What Snake e Scorpions vão se reunir para trocar, para tocar, né, em apenas um dia aqui em Porto Alegre. É o festival rock ao vivo que rola na terça-feira que vem e que vai ter a abertura de palco da banda gaúcha Cartel da Cevada. E para falar mais sobre este evento, nada mais justo do que conversar com ele, o vocalista da Cartel, Igor Assunção. Tudo bem, Tchê? E aí, tudo bem? Vocês como é que está? Muito obrigado por me receber aqui. Bem-vindo aqui ao radar, velho. Valeu, obrigadão pelo espaço. Igor, antes de falar do festival, vamos falar um pouquinho sobre a banda, né, que elementos que compõem aí o trabalho de vocês que diferenciam a Cartel da Cevada de outras bandas de hard rock? Cara, a gente tem uma pegada bem do rock setentista, né, mas a gente faz uma fusão com elementos regionalistas. E por elementos regionalistas, eu quero dizer assim, a gente usa muito do sotaque, Galdério, do jeito como a gente conta as histórias das letras. O gaúcho gosta muito de contar a causa, contar a história, então a gente tem essa pilha bem presente nas nossas letras. E no nosso mais recente disco de estúdio, a gente acabou bebendo um pouco mais na fonte do regionalismo mesmo, assim, e se apropriando de alguns elementos rítmicos e alguns elementos harmônicos das músicas tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, enfim, da região do Plata, na verdade, assim, como um todo. E a gente fez uma mescla num disco que a gente carinhosamente chama de uma ópera rock bagual, que é uma história que tem um arco de início, meio e fim e que conta uma história e nessas histórias tem diversos personagens e cada um desses personagens foi trazido à vida por vários músicos importantes aqui na nossa cena, entre eles o Neto Fagundes, o Duda Calvin, Jacques Maciel, a Esmalha, enfim, é um trabalho bem bacana. Cara, e esses atributos, eles foram, né, sendo adquiridos ao longo, né, de 14 anos de estrada, né, foram amadurecendo e isso levou vocês a abrirem pra grandes artistas aí, né, cara? Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso, né, pra ti, quais foram os momentos mais marcantes da banda durante essa trajetória aí? Cara, pra mim foi muito legal poder tocar no Cosquim Rock na Argentina, que é um festival, é um dos maiores festivais da América Latina e com os grandes nomes, já passou por lá, de Purple, próprio Scorpions, né, Charlie Garcia, enfim, uma galera muito respeitada dentro e fora aqui da América Latina e esse foi um ponto legal, ter feito a abertura do show de Sepultura também em Dayal, em Santa Catarina, foi muito legal, porque é uma das bandas, se não a banda brasileira mais conhecida no exterior, assim, até hoje, então, e que influenciou a gente quando adolescente também, né, e acho que isso foi um momento bacana. A gente também teve a oportunidade de tocar com o Ugly Kid Joe, aqui em Porto Alegre, foi bem massa, fizemos um churrascão com os caras, os caras são muito brother, muito parceiro, então, esses são os momentos, alguns dos momentos marcantes e acho que esse que tá pra chegar, assim, com certeza, é uma coisa ímpar, assim, né, poder tocar. Bom, deu pra essas véias aí, esses monstros sagrados, né, do rock, cara, como é que foi feita essa escolha aí, pra vocês fazerem essa frente aí e qual a tua expectativa pra esse show? A expectativa é a melhor possível, né, cara, são bandas que a gente se espelha desde sempre, a gente curte essas bandas, eu, na minha época de adolescente, curtia bastante Halloween, né, hoje até não, não vou dizer que eu não curto tanto, mas não escuto tanto mais metal, melódico, como eu via quando eu era adolescente, mas foi com certeza um dos pilares lá da formação musical do cara e, putz, Scorpions, não tenho nem o que falar, a maior banda da Alemanha de todos os tempos, os caras vieram de um período louco lá na época da queda do muro e o Whitesnake tem só o David Coverdale, que foi vocalista do Deep Purple, sei lá, um astro deles dos anos 70, né, cara. É uma emoção muito especial, assim. E sobre a abertura, cara, a gente é uma banda independente, então tudo que a gente faz, todo o trabalho é os músicos, né, que arregaçam as mangas e fazem. E os fãs, né? E os fãs, a gente não seria nada, a gente tem uma galera muito fiel que nos apoia, mas nessa parte de como conseguir o show e tal, é como a gente consegue todos os shows, a gente vai atrás, bate na porta, ó, vi dizer que vocês estão trazendo um puta de um festival pra cá, tá aqui o nosso material e tal. A Ritz Entretenimento, que é a produtora do show, já conhecia o nosso trabalho, mas a gente não tinha tido a oportunidade de trabalhar junto ainda e eles mandaram pras bandas e as bandas foram aprovando uma a uma, né, então escolheram o cartel por unanimidade, me falaram, imagino que tenha tido outras bandas, não sei, mas gosto de pensar que eles ouviram também as coisas e tal, apesar de que eu acho que deve ser meio difícil, não sei, sinceramente não sei se foi a produção ou se foi os caras, eu gosto de ficar me enganando um pouquinho, pensando que foram... Não vai apresentando bem o resultado lá. Aqui, né, o DVD e o CD dos caras. Caras, cara, uma última questão aí só, uma curiosidade, vocês são produtores ou só consumidores do cereal aí, do cereal precioso, do pão líquido? A gente começou a produzir cerveja como banda em 2012. Não sei se a gente foi a primeira banda gaúcha a ter uma cerveja aqui, mas se não foi a primeira, foi uma das primeiras em 2012, não tinha essa grande febre de cerveja artesanal que tem hoje aí e a gente já produziu, a gente sempre faz pra algum lançamento, então a primeira cerveja foi um single e uma cerveja que se chamava A Barbada e a segunda cerveja que a gente lançou em comemoração a esse disco que tu tem na mão aí se chamou Fronteira e tem mais pra vir aí logo depois que passar o show, essa abertura. Outros estilos. É, a gente tá lançando mais um single e tem o show do lançamento do DVD também e daí a gente vai lançar provavelmente mais uma cerveja. Eu venho aqui te contar tudo. Venho aqui, venho aqui contar pra gente. Vamos trocar umas receitas agora aqui no intervalo. Cartel da Cevada no Festival Rock ao Vivo, apreciem sem moderação. A gente faz uma pausa aqui no Radar e já volta com mais música e entrevista com a banda Sensor Sheet. Continuem sintonizados aqui na TVE. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Me preocupo com coisas que eu não devia Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. nas letras? Cara, na verdade, eu componho 90% das nossas músicas, né? Mas assim, eu faço no meu violãozinho em casa, trago a ideia e cada um bota o seu timbre. Termina as músicas no estúdio, né? Que a gente tem um estúdio lá, que a gente tem um estúdio que é nosso, enfim. A gente tem um estúdio e aí o que que acontece? Quando o Júnior chega com alguma ideia, eles dizem, ah, eu fiz uma base, fiz um som assim, mais ou menos assim, a gente leva no ensaio e aí no ensaio a gente dá uma lapidada E a letra é sobre cotidiano, tem música que eu fiz pra minha esposa tem que eu fiz pra um amigo tem pra nossa da minha filha do Alex a gente vai lançar em seguida é um som que a gente vai lançar e a gente acredita muito nele e toda vez que a gente toca é uma sensação forte Cara, e o público? Como é que o público tem reagido aí nos shows de vocês pra onde vocês têm tocado? Cara, a gente tá numa crescente, graças a Deus principalmente em 2019 agora a gente veio tocar em Porto Alegre a primeira vez e em 2019 a gente tá com quase 14 shows a gente toca duas, três vezes por mês porque a gente comprou a ideia, essa formação aqui pra gente então a gente toca, a gente tocou no Signos há pouco tempo, tem um convite direto pra nós tocar aqui e a aceitação é ótima, graças a Deus assim, a nossa família é muito grande cara, os amigos assim hoje pra nós tá aqui tem uma galera assim que tá soltando foguete hoje lá curtindo e assistindo então a gente tem um graças a Deus tem um público fiel assim velho, tem uma sequência de shows aí agendados né vamos aproveitar pra convidar o pessoal chamar o pessoal pra esses shows aí a gente tem um sábado agora a gente tem um evento privado mas a gente vai tocar pra uns amigos nossos dia 5 de outubro a gente vai tocar no Clube Tiradentes um espaço grande lá que tá começando a voltar pro rock and roll lá vai ser sete bandas tocando depois a gente toca no Moto Sharkadas dia 9 de novembro às 4 horas da tarde o Moto Sharkadas é um top 3 dos eventos de moto no Rio Grande do Sul e também a gente tem dia 16 um festival que a gente tá organizando tributo a um amigo nosso que tinha uma casa lá de rock infelizmente não tá mais entre nós e a gente quer fazer uma cena mais forte lá a gente tá com alguma tem uma surpresa aí pra abrir um show de uma banda de São Paulo em novembro também mas isso aí tá nos bastidores tem que divulgar aqui no radar então o que a gente vai ouvir agora pra encerrar o programa a gente vai só agradecer queria agradecer o Renato da Arce Music produtor que conseguiu pra gente estar junto de vocês e agradecer a nossa família agradecer o Sharkada que tem o estúdio que a gente tá gravando lá e a gente vai encerrar aí com vamos dar um beijo pra minha filhinha Clara beleza papai papão né nós vamos encerrar aí com a faz comigo baby faz comigo baby o radar de hoje vai ficando por aqui lembrando que tem reprise do programa às onze e meia da noite confere aí então em primeira mão mais esse single da Sensor Ship que vai sair só no final do ano faz comigo baby uma ótima noite e até amanhã faz comigo baby faz comigo faz comigo como se fosse a última vez faz comigo baby faz comigo faz comigo como se fosse a última vez te lembrar daquele dia que nós dois estávamos sentados na calçada se amando te lembrar daquele papinho que o dia eu te disse que era pra sempre que era pra vida toda faz comigo faz comigo aquela química se evaporou é para你看 o ex- therapist e ele se adequou você é pra signa faz comigo o ex-mente faz comigo Faz comigo, faz comigo como se fosse a última vez Faz comigo, baby Faz comigo, faz comigo como se fosse a última vez Se lembrar daquele dia em que nós dois estávamos Sentados na calçada, se amando Se lembrar daquele papinho que um dia eu te disse Que era pra sempre, que era pra vida toda Até repente tudo mudou Aquela química se evaporou Sentimento nada restou O que aconteceu foi que Deus sempre estourou Faz comigo, baby Faz comigo, faz comigo como se fosse a última vez Faz comigo, baby Faz comigo, baby Faz comigo, baby Faz comigo, baby